Bom dia, meu povo lindo, meu povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Esse cabelo tá aqui, hoje tá um pouquinho quente aqui na minha região. Hoje, depois de alguns dias, né, que eu fiz um passeiozinho aí pelos interiores da vida, deixa eu mostrar algumas coisinhas que... Primeiro vou mostrar o que eu ganhei de presente, é isso mesmo, tem que mostrar, né, meu povo? De repente, eles entram aí no meu canal e falam, poxa, mas nem o meu, o meu presente ela fez vídeo? Bom, ganhei esse conjuntinho aqui, olha, maravilhoso, pra piscina, praia, que eu não uso biquíni, caminhada. Olha só, maravilha pura, hein? Olha que chique toda vida, hum, bem fresquinha, olha lá, bem mudando de caminhada, de ginástica, para ir para a academia, e eu tô pensando em entrar em academia, aí já tem a roupita para exercer o corpito, né, meu povo? Isso mesmo, essa aqui ganhei da minha lindinha prima, da parte do esposo, Sonia. Ah, isso mesmo, vou citar o nome, que de repente cobra o nome. E essa brusinha lindinha que adorei, da filha da prima, que a gente tem que chamar a prima também, né? Renata, olha só, olha só, parece a minha cara, a minha cara, como que você pode ter visto essa brusa a minha cara? Hum, pra usar com a sainha que eu comprei aqui, ó, show de bola. E também, bermudão, shortão, né? E aqui estou mostrando o que eu comprei pra mim, também lá no interior. Esta saia, egípcia, sei lá de que que é, mas eu costumo dizer que é roupa cigana também, né? Essa saia, que eu adoro, ela pode ser formada como vestido, tomara que caia, mas eu não vou, não vai cair porque eu não vou usar ela como tomara que caia, porque pode cair. E como saia fica chique, para ir pra um clube, pra uma chácara, ah, sei eu, vai ir pra tudo quanto é lugar, né? Pra tudo quanto é lugar. E comprei também uma saia diferenciada que eu ainda não tinha visto. Uma saia maravilhosa, olha só, que tamanhão, gente. Olha o tamanho dessa saia, meu povo lindo. Olha, chique de doer. E outra, ela usa nas duas fases. Tanto esse lado, como este. Olha que estampa mais linda, meu povo. Mas só que essa saia, ela é usada também como vestido. Olha que chique. Um, duas peças e uma. Como esta aqui também. Só que isso aqui você pode usar com um casaquinho por cima, como vestido, né? Pra não ficar as costas sem, né? No meu caso, né? Como eu não gosto muito de roupa pelada. Mas eu uso assim, com alcinha e tudo mais. E esta saia aqui, ó, fica linda no cu. No dia que eu comprei ela, a vendedora pôs ela pra mim ver como que usava. Ela tem um estilo assim, ó. Ela fica linda, mas só que ela fez um gorogogoba lá que eu, ó, esqueci. E não consigo usar ela por conta disso. Mas vou usar. Ela pode ser usada como saia. Ela é transpassada. Aqui tem a aberturazinha pra transpassar ela. Aqui, ó. Aqui, no próximo desfile que eu fizer. Até, que também adoro desfilar com roupa, eu vou tentar ter aprendido pra mim usar esta saia como vestido. Fica muito chique. Só que com o vestido que a vendedora pôs nela lá, mostrando como que usava, eu achei mais linda do que com a saia. E eu não quero desprezar esta saia, né? Esta estampa, porque, olha, é linda. Olha só que maravilha. Olha. Duas, duas saias. Dois vestidos. Pode usar nos dois lados. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Os detalhes dela, o acabamento dela aí, ó. Olha que chique tudo, ó. Ela fica muito linda no corpo. Fica muito linda vestida. Mas só que você tem que saber, né? Vestir. Se você, por um acaso, souber como usa isso aí, manda aí no, 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 como é que chama? Aí no, nos comentários, se você tem e como, e como usa, pra mim aprender, né? Porque nessa vida a gente tem que aprender de tudo, né, meu povo lindo? Isso aqui foi as minhas, as minhas comprinhas do meu passeio que eu tive e meus presentinhos maravilhosos que eu comprei na região, no interior que eu estive aí uns dias atrás, né? E eu não fiz vídeo por conta de tempo, não tinha tido tempo ainda. E aproveitando esse vídeo, que ainda tá curto, deixa eu mostrar as minhas, o quanto, o que eu comprei com trinta reais, trinta e dois reais. Pois é, fui na feira hoje, numa feirinha que tem por aqui perto do meu, do meu doce lá, e comprei meus temperos caseiros, que já estava tudo no fim, no fim, que eu comprei com trinta e dois reais. É, trinta e dois reais. Olha como tá as coisas, meu povo lindo. Uma dúzia de banana, que adoro comer banana na comida, bem peca, bem pequenininha, Apenas seis reais, paguei nesta palminha de banana. Seis reais eu trazia quase a banca, há um tempo atrás. Comprei também, agora não me lembro bem quanto que eu paguei. Se foi quatro, nessa massa pulva, pra fazer aquele bolo de mandioca. Já tem aí no meu canal, mas eu acho que eu vou fazer o vídeo dele, porque já entrou bastante lindinhos e lindinhas no meu canal, e ainda não vai voltar lá atrás, não vai voltar lá atrás pra ver a minha receitinha. Aí vou tentar fazer esse bolo de mandioca e apostar. Comprei também um maço de salsinha, porque ninguém merece, né, fazer uma massa de panqueca branca, sem cor, e a salsinha dá aquele colorido maravilhoso na massa de panqueca, né. Então, depois vou lavar, esterilizá-lo, e picar e congelar, porque senão estraga. Dois, não, um e cinquenta, paguei nesse maço de salsinha. Um e cinquenta. Agora vamos nos temperos, nos temperos. Aqui, ó, vou no maior aqui, que eu mandei ele colocar. Quatro reais, quatro, né, eu fiz uma temperada lá e pus quatro reais, quatro. Aqui, dois, cinco, seis, dois, sete, oito, dois, nove, dez, dois, onze, doze, dois, doze, treze, quatorze, é isso? É, acho que é isso aqui. Quatorze reais só no tempero. Deixa eu ver se, vou confirmar. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, exatamente. Quatorze reais de tempero. Olha só. Uma bolinha de mu mascavo, acho que é. Mu mascavo, né, que eu gosto de fazer creme branco, aqueles creminhos, né, gostoso. E dá um saborzinho maravilhoso. Antigamente eu pagava, ih, cinquenta centavos, acho que nem isso. Trinta centavos. Ah, meio e menos. Hoje já paguei dois reais nessa bolinha, nessa bolinha de nada. Ainda bem que isso dura, né, porque é, ó, dura bastante. Pois isso aí foi os meus trinta. Sobrou ali umas moedinhas, se eu não me engano, acho que foi trinta e dois reais. Mas, digamos que foi trinta reais que eu gastei nessa feirinha de hoje. Tá vendo? Veja como que está a situação. Mas, vamos dar glórias e graças a Deus em tudo. Em tudo. Sabe o que é tudo? Vamos dar glórias a Deus. Que pelo menos meus temperinhos pra mim fazer as minhas misturebas, deu pra mim comprar. Não é não? Essa foi minha feirinha, feirinha livre. Feirinha livre tá... É feirinha livre? Livre não sei aonde, né? Porque daqui a pouco vão cobrar a entrada da feira. Pois é isso aí, meu povo lindo. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de dar aquele joia, de comentar, de assistir o vídeo. E os comerciazinhos também, né, meu povo lindo? E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus. Beijo no coração. Em nome de Jesus. Luiz. Tchau. Tchau.